Música Uma obra envolvendo quatro ruas na região do Parque Aeroporto está sendo questionada pelo vereador Diego Fonseca, que mostrou imagens dos danos causados nas vias. Quatro ruas ali foram abertas para passar uma adutora. Uma adutora é para levar água potável para o empreendimento que está sendo feito lá no Comerciário Zoom. E aproximadamente 813 metros de destruição aconteceu. A empresa simplesmente abriu a vala para colocar esse tubo, infelizmente deixou aberto e aí não voltou lá para colocar. E o pior de tudo, o pior de tudo, ela não concluiu o serviço. Nós tiramos algumas fotos que eu quero mostrar. Veja bem, isso daí é em frente às casas. Diego Fonseca divulgou o projeto que apresentou na Câmara em relação à limpeza de terrenos. Às vezes a prefeitura tem que fazer uma intervenção para fazer a limpeza e o ônus fica tudo com a prefeitura. Então, pensando nisso, nos reunimos com a nossa assessoria, mais precisamente com o nosso assessor Rodrigues, e fizemos essa lei. E eu tenho certeza que essa lei fará jus que proíbe o uso de fogo para fazer a limpeza nos terrenos, que limita o número de sete dias para que a limpeza seja feita depois da notificação e as multas sejam expedidas em até 20 dias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto